Minha respondendo perguntinhas, check! Laura, para! Parte 2, que a gente já fez a parte 1. Se você não viu a parte 1, é porque você não acompanha as Irmãs Curiosas, né? Laura, a gente tem que fazer a magiquinha do like, como é que funciona? E? Como é que funciona, Laura? Vamos contar até 3 e todo mundo é obrigatório a curtir o vídeo. Porque quem não curtiu, dedo cai, não é, Laura? Sim. Vamos lá! 1, 2, 3! Curte esse vídeo agora, gente, antes que o seu dedo caia. Vamos agora para o vídeo. Bate a mão na tela, Laura. Não forte, né? Laurinha, qual é a sua cor predileta? Ciano. Oceano? Além de ser doida, é surda. É ciano! Eu nunca vi essa cor. Laurinha, qual é o seu jogo predileto? Fala aí, menina. Você só sabe que eu jogo ele, né? Você ainda pergunta! Gente, Laura, tá numa chatice, insuportável, que eu não tô aguentando... Aceita que dói menos! Misericórdia! Gente, é melhor parar por aqui. Se vocês quiserem a parte 3, é só você deixar muitas curtidas. Galerinha, a gente agora vai fazer... A gente vai fazer metinhas de curtidas. Quantas curtidas tem que dar nesse vídeo, Laura? Eu sei. Dá aí, uma meta só. Curtidas? Eu não sei. 10 curtidas, tá bom? 3, 10. Gente, 20 curtidas, certo? Galerinha, então, compartilha muito que esse vídeo tem que bater 20 curtidas. Se não bater 20 curtidas, a gente também não grava mais respondendo perguntinhas, né, Laura? Eu sei. Essa menina tá chata hoje, né, Laura? Gente, tchau! Um beijão e durmam com Deus! Quer dizer, bom dia, boa tarde e boa noite. Tchauzinho!